E um salão de beleza foi assaltado na noite desta terça-feira no bairro de Itapera Grande. O repórter Rafael Santos conta os detalhes. No início da noite desta terça-feira, dois homens, sendo um armado com um revólver, invadiram um salão de beleza aqui no bairro Itapera Grande, em Itatiba. Eles abordaram os clientes que estavam no interior do estabelecimento e também a proprietária. Levaram diversos pertences, entre eles documentos, carteiras e telefones celulares. Logo depois, fugiram em um veículo palio de cor azul, que estava estacionado em frente do salão. Eles seguiram por esta rodovia, no sentido da cidade de Itatiba. Até agora, a polícia não tem informações sobre estes assaltantes. E qualquer notícia que leve, então, ao paradeiro destes homens é bem-vinda. O telefone para mais informações e a denúncia também pode ser feita de maneira anônima é o 190. Repórter Rafael Santos, para o ITV Jornal.